Muito bem, estamos aqui agora para falar agora, começar com a palavra de Deus. Queremos começar o programa fazendo uma reflexão, principalmente pelo dia. Hoje é a chamada quarta-feira de cinza. Tem muita gente em casa aí agora, olha só que bom, a nossa audiência, ela melhora, aumenta, porque muita gente que estaria trabalhando, agora pode estar em casa, isso para nós é um grande privilégio e nos dá essa alegria aí da audiência. Mas tem muita gente nessa hora, está com a cabeça desse tamanho, está com a moral lá embaixo, lá embaixo, está assim, arrasado, por quê? Brincou, brincou, brincou o carnaval, fez, fez, fez o carnaval e hoje seria a quarta-feira de cinza, aquele tempo onde dá início aí a um tempo de reflexão? Não, para nós não. O fim de festa para nós, ele tem que ser outro, mas serve para todos nós, serve principalmente para você que esbaldou no carnaval. Aqui o texto que eu quero usar para essa devocional e essa reflexão está em João capítulo 2, você vai ler dos versos 1 ao 10 e nós vamos falar sobre fim de festa. Exatamente, hoje para muita gente é o fim de festa, a festa do carnaval. Acabou, é hora de parar, agora voltar para casa, porque amanhã a batida começa forte? Pois é, mas não deve ser assim. Na verdade, a pessoa pensa no carnaval durante o ano todo, só para colocar ali para fora aquilo que ali talvez pensou o ano todo? Aqui esse texto de João vai falar sobre as bodas de Caná. Jesus estava numa festa, foi convidado a uma festa e essa festa num dado momento, ela poderia ter acabado, ela poderia ter findado ali, porque a motivação que era o vinho acabou. A palavra de Deus nos ensina sobre essa questão, algumas questões importantes eu quero pensar aqui com você. Primeiro, sobre o número que ali é estabelecido. Eram seis talhas de purificação, aquelas pedras cavadas que eram colocadas água ali para que as pessoas lavassem as mãos, os pés, diante das suas caminhadas. Número 6, na palavra, nos ensina que esse é o número do homem, é aquilo que depende de nós, ou seja, esse número está nos falando a respeito da nossa responsabilidade. Outra coisa que a gente observa nesse texto também, são as próprias talhas. Por que elas estariam ali? Qual que é o objetivo? Algo que eu me pergunto, ainda não encontrei resposta, é que por que Jesus usou as talhas para o milagre e não usou talvez os recipientes do próprio vinho? Seria porque já comprovadamente o recipiente do vinho estava curtinho, estava pequeno, a perspectiva era pouca, a ilusão era muita, mas a realidade era pouca? Era um excesso de expectativa para ali o mínimo de realidade? Talvez, não é verdade? As talhas aqui, elas significam a gente, nós somos essas talhas também, nós somos aqueles que devem ser cavados pelo poder de Deus. Para quê? Esta unção que vem sobre as nossas vidas, desta água, que significaria a purificação, ela exatamente trabalha em nós. E aqui vamos falar também sobre a água. Veja bem, para que Jesus pudesse encher as talhas de vinho, ele mandou aos serventes, olha, encheias de água. O pessoal que estava na festa, já estava ali se lavando, usou todo o conteúdo. Aí é que está, para que a gente entre nesse fim de festa, para que a gente entenda que a alegria do Senhor, ela é contínua na nossa vida, e deve ser contínua, nós precisamos, como talhas, cada vez mais cavados, mais águas nós vamos receber, e ainda, recebendo essa água, que a palavra de Deus nos ensina aqui também, é a purificação, é a purificação de Deus, é aí que Ele pode fazer o milagre. Só quando nós estivermos cheios desta água. Aqui nós vamos pensar que essas talhas, elas podem ser no nosso dia a dia, a transformação para muito daquilo que nós queremos. Por exemplo, se a gente for nominar uma dessas talhas por oração, nós vamos saber que Ele, através dessa água, vai nos encher das suas respostas. Vai trazer a alegria das respostas, quando nos traz esse vinho, e esse vinho novo. Se a gente pensar que, talvez, essas talhas pudéssemos apresentar ao Senhor, como sendo as nossas falhas, os nossos pecados, no seu milagre, Ele vai transformar aquilo que era vergonha, em salvação. Outro nome que a gente pode dar a essas talhas, pode ser problemas. A partir do momento que a gente apresenta essa talha, bem cavada, enchemos de água dessa purificação, O vinho, ele vai se traduzir, a alegria dele vai se traduzir na sua vida, através de orientação e resolução. Se a talha for lágrimas, talvez ela será ali cheia de conforto, de alegria. Se for de necessidades, nós vamos ver que Deus vai trazer todo o suprimento. Ou ainda, se essa sexta talha for o excesso do nosso futuro, o excesso, a ansiedade, o que Deus vai trazer? A paz daqueles que conhecem e esperam pelo reino. Então hoje, nesse fim de festa, apresente suas talhas diante de Deus. Seu coração, talvez, como a principal delas. E deixe que o Senhor faça esse milagre na sua vida. Mas ele precisa desta matéria, que a própria talha, que é o seu próprio coração, é você por inteiro. Se esvazie, se encha dessa palavra de Deus, que é a purificação pela água. E certamente, a alegria virá no tempo certo. Que Deus te abençoe nessa manhã, te abençoe nesse dia. E juntos, nós vamos orar. Vamos juntos? Vamos orar juntos? Pai, eu oro agora com os meus irmãos, com os nossos telespectadores, esses que nos assistem. Nos assistem, ó Deus, nos dão esse privilégio aí da audiência. E às vezes esperam por esse milagre do Senhor. Tanto são os problemas, as necessidades, as angústias que passamos no nosso dia a dia. Talvez, ó Deus, hoje, talhas estão sendo cheias de lágrimas, de dor, de maridos que se perderam nesta festa. Mulheres que viraram a sua cabeça por causa de más companhias. Filhos que não voltaram para casa. Filhos que deram, geraram, tiveram problemas. Pessoas, ó Deus, que se perderam nesse ínterim aí, desses quatro dias de folia, desregrada, desmedida. Mas que hoje, ainda que um fim de festa se apresente, hoje, eu tenho certeza que o Senhor pode fazer esse milagre. E nós, como aqueles serventes, estamos prontos para apresentar as talhas ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que hoje seja um dia marcante para todos aqueles que nos ouvem, para todos aqueles que nos assistem, para todos aqueles que participam aqui conosco. Seja a Tua bênção sobre o nosso telespectador, sua casa, sua família e, sobretudo, sobre o nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.